Começou desta manhã o prazo para os candidatos se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas com um pedido de isenção da taxa de inscrição para a prova. Esse ano são esperadas 4 milhões de inscrições. Ninguém quer pagar, evidente, a prova, né? Porque realmente qualquer economia é bem-vinda. Não, Cássio Andrade, você que é ao vivo, tem os detalhes. Boa tarde. É, Barazão, boa tarde para você, boa tarde para quem tem em casa, mas tem que atender alguns requisitos para conseguir essa isenção. Então, por exemplo, quem está cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública ou então já concluiu essa etapa também na rede pública, bolsistas em integral também que concluíram o Ensino Médio na rede privada também podem participar, pedir essa isenção. Existem outros critérios que estão disponíveis no site do Enem que a gente vai pôr aqui na tela. Inclusive, é através desse site também que o candidato vai fazer esse pedido de isenção. Vale lembrar que o prazo para pedir isenção dessa taxa de inscrição vai até o dia 11. Então, o pessoal tem que correr porque esse ano a gente tem algumas novidades. Por exemplo, é a primeira vez em 20 anos de Enem que o pedido de isenção acontece antes do período de inscrição. Além disso, o pessoal, por exemplo, que conseguiu gratuidade no ano passado, só que faltou nos dois dias de prova, esse pessoal vai ter que se explicar. Então, através desse site aí, o candidato começa informando, por exemplo, o CPF, data de nascimento e as páginas vão avançando, colocando os dados pessoais, nome de mãe, endereço, escolaridade, e também aí preenche o formulário socioeconômico. E aí, quem, por exemplo, conseguiu gratuidade no ano passado, não fez prova, vai ter um campo para você apresentar a sua justificativa. Só que não é só sentar ali e escrever o que aconteceu, não. Vai ter que apresentar documento. Então, por exemplo, ficou doente, vai ter que colocar o atestado que estava doente, que não pode fazer a prova. Tem um campo lá no site que é só subir essa informação. Lembrando e reforçando, esse período aí para isenção vai até o dia 11. O resultado para esse pessoal que se inscrever sai no dia 23 desse mês também. E a partir do dia 7 de maio começa a inscrição para todo mundo que vai prestar o Enem esse ano. Lembrando que a taxa de inscrição do Enem para esse ano, segundo o governo federal, é de R$ 82,00. As provas, como sempre, Barasa, acontecem nos dois últimos finais de semana, ou melhor, nos dois primeiros finais de semana de novembro, 4 e 11 de novembro. Eu volto com você no estúdio. Certo. Depois da inscrição tem que estudar bastante. Obrigado, viu, Cássio. Grande abraço pelas informações.